Ela senta travando a poceta, ela é cindincha no sexo anal Ela é cindincha no sexo anal, ela é perfeita usando a bofia Quando o clã te deixa a teguia, perto de salgo e trinta Pirocada que acaba, tu nunca toma o seu dia, tu nunca toma o seu dia Joga xerenga com força, entra na via, joga rapida com força Bomba no avião de palo legal, bomba no avião de palo legal Sou canipau, 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 carriventa, tá putando sexo anal Sou canipau, canipau, carriventa, tá putando sexo anal Sou canipau, 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 carriventa, tá putando sexo anal Quando o menor manda, desce que desce, quando eu manda, você que...